São João de Caruaru 2019, DJ Alok se apresentando pela terceira vez E o blog do Adriano Luiz fazendo a cobertura desse São João maravilhoso Pátio lotado em plena sexta-feira Olha só quanta gente pra ver o DJ Alok Divendo da primeira atração, DJ Caruaru Segunda atração, o Alok, pelo terceiro ano consecutivo se apresenta aqui Depois dele tem Israel Nobais Olha só essa galera aqui, olha a bandeira de Pernambuco Acompanhado DJ Alok Gente de louca, já se pode por aqui Como ele tá aqui, a galera tá indo ao delírio O DJ brasileiro Que já foi para muitos países Ele está preso pelo mundo inteiro, aqui em Caruaru E galera Espera muito pelo mundo inteiro Sete horas E foi a emoção de ver o DJ mais com todos os brasileiros Que legal, bacana, com essa nome Felipe, Felipe, beleza Aqui com a galera O fio do chão do DJ Alok Uma emoção de todo mundo E aí, amiga, tudo bem? Sim, com essa nome E ali Você é de onde? Recife O que é que tá achando do DJ aqui? Oi? O que é que tá achando do show do DJ? Ótimo, ótimo Já tinha visto o show dele? Uma vez Veio repetir a dose aqui em São João Oi? Veio repetir a dose em São João É, é Bacana, muito bem É isso aí, são as emoções do show do DJ Alok No maior e melhor São João do mundo Que o blog do Andrino Luiz fazendo essa cobertura Vamos curtir mais um pouquinho Então está no caminho certo A.M.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.I.S.A.R.S.A.S. Blog do Adriano Luiz no Maior e Melhor São João do Mundo Show do DJ Alok Com imagens de Joab Alves Esse é o Maior e Melhor São João do Mundo No blog do Adriano Luiz Continue acompanhando a gente nas redes sociais